E o quarto hábito faz ali a sinalização do local, onde ele deve cobrar o arremesso. Aí o Iutinho. Diguinho pela esquerda. Tenta a jogada de linha de fundo, vai fazer o cruzamento na área, tem bola na área. Afasta a defesa do Fluminense. Agora vem o contra-ataque, agora com Juninho. Juninho faz o passe ali na direção do Juninho Chicão. Afasta a defesa do time do quarto de julho, se complica por ali. O Jailson sai com os pés, afasta o perigo. Tem a chance no contra-ataque o 4 de julho, mas a bola sobra com o zagueiro David. Que recupera a posse de bola para o time do Fluminense. Um abraço para o Jorge. Está dizendo que o campeonato 2021 seria o mais equilibrado dos últimos anos? Nós vamos saber daqui a pouco com o Dígimo de Castro. Olha o Fluminense, tem a chance, a batida de perna direita. Jailson caiu para defender em dois tempos. O goleiro Jailson do 4 de julho, mais uma vez aparecendo para salvar a equipe do 4 de julho de Periperi contra as investidas fortes do Fluminense. Vem no contra-ataque o 4 de julho com o Ítalo Picapau. O Matheus chega para afastar o perigo da linha.